Música Olá, muito bom dia! Canção Nova Notícias começando ao vivo aqui de São Paulo. Agora faltando 14 minutos para 11 da manhã, hoje 14 de junho. É o dia, como você acompanhou, é o dia da Beata em Achica, mas é também o dia mundial do doador de sangue, o Papa Francisco agradeceu aos voluntários e incentivou a continuarem esse trabalho generoso e gratuito. A gente já mostra para você um pouquinho de São Paulo, de onde a gente fala ao vivo, o céu da Vila Mariana. A capital paulista amanheceu gelada. Por aqui o dia vai ser de sol entre nuvens, com temperaturas baixas. A máxima hoje não passa dos 21 graus. E a nossa equipe te mostra como está a vacinação contra a Covid. Aqui em São Paulo, toda a população deve ser vacinada até setembro e direto de Brasília. Vamos saber sobre a chegada da vacina Janssen, que deve ser aplicada nas capitais. Vamos para o intervalo rapidinho com imagens de Brasília. Por lá, dia de sol com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva a partir da tarde. Os termômetros ficam entre 16 e 27 graus. Vamos juntos até 11 da manhã. Olha, você sabe que aqui na Canção Nova você fica muito mais perto do Papa. Por isso a gente começa essa edição acompanhando o assunto do Papa Francisco, porque ele chamou a atenção para uma tragédia da exploração do trabalho infantil. A gente vai saber mais informações com a Lísia Costa. Bom dia a todos. Mais um domingo de boa participação durante o Ângelos. Afinal de contas, aqui nós estamos no finalzinho da primavera, já com aquele clima de verão. E também acabamos de entrar na zona branca, o que significa que as pessoas têm mais liberdade de ir e vir. Ainda assim, usando a máscara e mantendo a distância, segundo a regra aqui do governo italiano. Mas o Papa Francisco, durante o Ângelos, ele fez um forte apelo pela Etiópia. Disse que lá eles estão vivendo uma grave crise humanitária. Pediu para que se reze pelo fim da violência, para que chegue até, que seja garantida aquela população, a assistência alimentar e sanitária, que seja restabelecida a harmonia social. Então o Papa pediu oração, agradecendo também as pessoas que trabalham naquela região como voluntários. O Papa também recordou o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Disse que nós não podemos fechar os nossos olhos diante dessa grave crise. Afirmou que existem cerca de 150 milhões de crianças que são exploradas no trabalho. E nós devemos rezar e também atuar para eliminar esse tipo de escravidão dos nossos tempos. Já na meditação, o Papa Francisco afirmou que no mundo, a ação de Deus muitas vezes é discreta, é silenciosa, é como essa semente que é plantada, pequenininha, nós não a percebemos, mas depois ela cresce, transforma em uma árvore e dá frutos. Diz que também muitas vezes o bem que nós conseguimos fazer, inspirados por Deus, passa despercebido no mundo, mas esse bem, feito com o nosso coração, feito com a boa intenção e feito em Deus, ele também vai dar frutos. O Papa também disse que nós precisamos, a partir dessa sabedoria, a partir desse conhecimento, é preciso despertar em nós uma confiança em Deus, que age sempre, age de todas as formas e que o mundo está sempre sob o seu cuidado. Diz que até mesmo com essa pandemia, nós precisamos entender que Deus continua agindo e é claro, nós precisamos também atuar com a nossa solidariedade, atuar também com a nossa disposição de colaborar com o mundo. Uma outra coisa que o Papa comentou é que muitas vezes nós podemos nos desanimarmos quando olhamos para a falta de fé no mundo, quando olhamos para os nossos projetos dentro da igreja, não realizados ou não indo para frente. O Papa disse que quem coloca, quem dá sentido à obra, quem a realiza de fato é o próprio Deus. Nós colocamos a nossa boa intenção, a nossa disposição, o nosso amor, nos semear, mas quem faz crescer é Deus. Uma última notícia, o Papa Francisco publicou hoje a mensagem para o Dia Mundial dos Pobres e o tema deste ano é um trecho do Evangelho de Marcos, sempre tereis pobres entre vós. O Dia Mundial dos Pobres é celebrado no dia 14 de novembro, ele foi instituído pelo Papa Francisco há cinco anos durante o Jubileu da Misericórdia. Esse texto completo é também o texto do Ângelos, esses textos estão disponíveis no nosso site noticias.cancionnova.com. De Roma, Lízia Costa, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Lízia, pelas informações. E no Ângelos ontem e numa mensagem publicada hoje na rede social, o Papa Francisco lembrou o Dia Mundial do Doador de Sangue. Francisco agradeceu voluntários e incentivou esse gesto generoso e de gratuidade. E sobre o Dia Mundial do Doador de Sangue, a nossa equipe conversou com a hemoterapeuta doutora Sandra Esposti. Bom, a importância de doar sangue é bem clara, né? Que a gente precisa realmente do sangue, porque muitos pacientes dependem das doações, dependem do sangue justamente para cuidar de sua saúde ou para cirurgias, para o próprio tratamento do paciente. A gente precisa porque os estoques estão extremamente baixos e sem o sangue a gente não consegue fazer uma série de procedimentos que são para beneficiar esses pacientes doentes. O grande desafio dos hemocentros é trazer os doadores para doar, né? Doar o sangue. Esse desafio, ele é constante, porque somente 2% da população do Brasil doa sangue. Então, nossos estoques, eles estão sempre baixos por conta disso, porque a gente não tem um fluxo grande de pessoas que vêm aos hemocentros para doar. Isso não é só da ProSangue, isso é no Brasil inteiro. Então, a gente realmente tem um desafio a cada dia de trazer esse doador para a causa da doação, para trazê-los para doar. Para quem tem interesse em doar, trazer um documento oficial com foto, ter acima de 50 quilos, ter de 16 a 69 anos, contanto que dos 16 aos 18, traga uma autorização de responsável. Essa autorização pode ser pega pelo site da ProSangue, que esteja alimentado, que não tenha nenhuma infecção presente. E uma coisa importante, pessoas que fizeram tatuagens, que tenham intervalo de um ano para doar, pessoas que fizeram endoscopia, ou qualquer procedimento endoscópico, são seis meses. E as vacinas, né? As vacinas da Coronavac, tem que aguardar 48 horas, e da AstraZeneca e Pfizer, uma semana. E para quem teve já a Covid, pelo menos tem que estar um mês após a cura de todos os sintomas. É importante que passe numa entrevista, nessa entrevista que a gente faz antes da doação, vão ser avaliados algumas outras coisas, medicações e algumas outras dúvidas que o doador possa ter. A seguir, vamos mostrar como está a vacinação contra a Covid. São Paulo deve vacinar toda a população até setembro. Vamos falar da chegada da vacina Janssen, para ser aplicada apenas nas capitais. Agora a gente sai com imagens de Curitiba, a máxima não passa dos 20. A mínima é de 6 graus por lá. CN Notícias está de volta, agora 10h59. A vacina Janssen deve ser aplicada apenas nas capitais. E a expectativa é que o Brasil receba doses do imunizante amanhã. A Liana Nunes, de Brasília, tem as informações. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. Isso mesmo, o Ministério da Saúde confirmou a entrega de 3 milhões de doses da vacina Janssen. 38 milhões foram encomendadas, estão previstas para chegarem as outras doses entre setembro e outubro, mas essas 3 milhões já foram antecipadas para que o Brasil possa imunizar cerca de 3 milhões de brasileiros, imunizar de modo total, porque a vacina da Janssen só precisa de apenas uma dose para que a pessoa seja imunizada contra a Covid-19. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deu coletiva de imprensa sobre o assunto e nós vamos acompanhar um trechinho do que ele comentou durante este momento. E essas vacinas devem chegar no Brasil na terça-feira pela manhã. E temos um ponto positivo, que é o fato de que essas doses têm um desconto de 25% em relação ao valor anteriormente acertado e isso ocasiona uma economia de cerca de 480 milhões. Outro ponto é que o pagamento, ele só ocorrerá em relação às doses que forem efetivamente aplicadas. Nós já informamos que essas doses, elas têm um prazo de validade mais curto, mesmo assim o FDA autorizou que esse prazo de validade fosse expandido por mais 15 dias e por conta disso o Programa Nacional de Imunização ele decidiu que essas doses deveriam ser aplicadas nas capitais. E ainda falando sobre vacina, o novo lote do IFA, o Insumo Farmacêutico Ativo, chegou no Brasil no último sábado. Esse lote deve produzir cerca de 6 milhões de doses da vacina AstraZeneca e que devem ser entregues ao Plano Nacional de Imunização até o dia 10 de julho. Agora nós vamos falar sobre a CPI da pandemia. Os depoimentos continuam a partir de amanhã. A previsão é que aconteça depoimentos entre terça e sexta-feira. Amanhã quem depõe é o secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Scampelo. Na quarta-feira quem fala é o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Na quinta-feira é a vez do empresário Carlos Wizard e na sexta-feira Paulo Baruna, representante da empresa White Martins, fornecedora de oxigênio, deve falar também na CPI da pandemia na sexta-feira para fechar a semana. Nós continuamos daqui acompanhando todos os detalhes da CPI da pandemia, informando você que acompanha também o jornalismo da TV Canção Nova. Rodrigo. E o Estado de São Paulo antecipou o calendário de vacinação contra a Covid. O Covid promete imunizar toda a população adulta até setembro. A repórter Aline Mércio conta mais detalhes. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Ontem, uma coletiva de imprensa extraordinária, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou que até o dia 15 de setembro vai vacinar toda a população de São Paulo de 18 anos ou mais contra a Covid-19. Com essa antecipação de 30 dias do calendário oficial, a vacinação fica da seguinte maneira, Rodrigo. Hoje, podem se vacinar pessoas com 58 a 59 anos. A partir de quarta-feira, podem se vacinar pessoas com mais de 50 anos. No dia 23 de junho, pessoas com 43 a 49 anos podem se vacinar. No dia 30 de junho, pessoas com 40 a 42 anos podem se vacinar. E a gente fecha junho com essa faixa etária dos 40 anos. já vacinada. No dia 15 de julho, pessoas com 35 a 39 anos podem se vacinar. No dia 30 de julho, pessoas com 30 a 34 anos podem se vacinar. No dia 16 de agosto, é a vez de quem tem 29 a 25 anos. E a última faixa etária, de 24 a 18 anos, começa no dia 1º de setembro. A gente lembra também, Rodrigo, que o governador lembrou que as 400 mil pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose devem fazer isso o mais rápido possível. Voltamos aos estúdios. Isso aí, Aline. Bem lembrado, o pessoal que precisa tomar a segunda dose, precisa voltar, né, e tomar, então, receber a segunda dose da vacina para ficar imunizado. A gente fala agora de economia, né, muita coisa subindo, preço da carne, e agora, o gás de cozinha está mais caro. A partir de hoje, o preço médio sofreu reajuste de 5,9% nas distribuidoras, passando para R$ 3,40 por quilo, o que representa um aumento médio de R$ 0,19 por quilo. Antes deste último aumento, o botijão de 13 quilos já podia ser encontrado por mais de R$ 100 aqui na cidade de São Paulo. Já o gás encanado no mês de junho começou com aumento de 4,58%. Vamos falar do tempo agora? A última semana do outono deve ser marcada por temperaturas de inverno em São Paulo e Rio de Janeiro. A umidade vai aumentar, mas sem chuva. Confira agora, então, a previsão do tempo para hoje em todo o país. Uma nova frente fria pode causar rajadas de vento no sul do Rio Grande do Sul, mas sem condições de chuva. Nas demais áreas da região sul, o tempo segue firme. No sudeste, pancadas de chuva com raios, no oeste de Minas. No restante da região, não há previsão de chuva. No centro-oeste, tem pancadas de chuva no sul do Mato Grosso do Sul, em Goiás e no Distrito Federal. O sol predomina nas outras áreas. O sol continua também no Tocantins, Rondônia, Acre e sul do Amazonas. Tempo instável e com chuva a qualquer hora no noroeste do Pará. Nas demais áreas da região norte, chuvas isoladas. Tempo instável e com chuva a qualquer hora entre Bahia e Sergipe. No Maranhão e no litoral da região, sol e pancadas de chuva no decorrer do dia. O tempo segue firme nas outras áreas. A seguir, a celebração do dia de Santo Antônio na Terra Santa. Agora vamos para um breve intervalo. Em Salvador, tem sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. A máxima por lá chega aos 27 graus. Começou hoje em Roma a 42ª sessão da Conferência da FAO, o Fundo das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura. A reunião vai até sexta-feira. Na mensagem enviada por ocasião desse evento, o Papa Francisco lembrou que três quartos dos que têm pouco para comer são pessoas que produzem alimentos para o resto do mundo, os agricultores que vivem em contextos rurais pobres. Francisco recordou também que a pandemia deveria ensinar a inverter a rota seguida até agora e ajudar os mais afetados pelas crises e condições meteorológicas extremas. Depois de 12 anos consecutivos no poder, Benjamin Netanyahu deixa de ser o primeiro ministro de Israel. Este é um dos destaques do noticiário internacional desta segunda-feira. O El País destaca. Israel enterra a era Netanyahu com um novo governo de ampla coalizão. O ultranacionalista Nathalie Bennett assumirá o cargo de primeiro-ministro com uma maioria muito apertada e um programa mínimo acordado por oito partidos. Israel fechou neste domingo o ciclo de 12 anos de mandatos consecutivos do conservador Benjamin Netanyahu. O QCN repartido de 120 cadeiras deu seu voto de confiança a um novo governo composto por oito partidos que abarcam todo o espectro político, incluindo uma minoria árabe pela primeira vez. O The New York Times destaca. A primeira cúpula da OTAN de Biden terá como foco a Rússia e a China. O presidente Biden está se reunindo com 30 países-membros da OTAN em Bruxelas pela primeira vez. O The Washington Post afirma líderes do G7 tomam posição mais forte contra a China por insistência dos Estados Unidos. Os líderes disseram que vão desafiar as políticas não relacionadas ao mercado de Pequim e vão pressionar por maior transparência sobre as origens do coronavírus. O jornal alemão Deutsche Welle destaca. Com infecções em queda, a Alemanha discute o futuro das máscaras. O país registrou o menor número de casos diários de covid em nove meses e o ministro da Saúde defendeu a flexibilização gradual da obrigatoriedade do uso de máscaras, começando por ambientes externos. Especialistas ressaltam que é típico haver um número mais baixo nos finais de semana quando há menos testes realizados e menos resultados computados. Mesmo assim, houve uma queda significativa em relação à segunda-feira da semana passada quando foram registrados 1.117 infecções. Agora a gente fala do dia de Santo Antônio celebrado hoje. Santo Antônio é padroeiro da custódia da Terra Santa. Veja como foi a celebração por lá. Em Lisboa, em Pádua, na Itália, no Brasil e em todo o mundo 13 de junho é o dia da celebração da festa de Santo Antônio. Como todos os anos, a festa também é celebrada no convento de São Salvador em Jerusalém que tem Santo Antônio como patrono da custódia da Terra Santa. E é desde 1920 quando terminou a Segunda Guerra Mundial que Santo Antônio foi proclamado protetor, ou melhor, padroeiro da custódia da Terra Santa, permanecendo assim até hoje com a festa que acabamos de celebrar neste dia 13 de junho. A missa na Igreja de São Salvador foi presidida por Frei Francisco Paton, custódio da Terra Santa, com a participação de sua beatitude Dom Pierre Batista Pizzabala, patriarca latino de Jerusalém, junto com Dom Jacinto Marcuso. também estiveram presentes na celebração representantes das igrejas de Jerusalém, bem como autoridades locais. Papa Gregório IX em 1222 definiu Santo Antônio como arca do testamento e doutor da igreja por causa do seu conhecimento e amor às sagradas escrituras. Pregador extraordinário e intercessor foi o tema da homilia do custódio da Terra Santa. Podemos dizer que o nosso patrono é um belo exemplo do que significa encarnar o mandato missionário confiado por Jesus aos apóstolos. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a todas as criaturas. Nós sempre o invocamos e tornou-se o nosso patrono há 101 anos atrás, em um momento muito difícil para a custódia. Este ano o invocamos todos os dias para nos ajudar, para nos preservar da pandemia. Mas em tempos de dificuldade, Antônio é precioso não só porque nos protege como intercessor, como santo, mas é precioso porque nos ajuda a viver também de uma maneira cristã as experiências de dificuldade, também as experiências de sofrimento. A devoção popular manifesta-se de diversas formas, como na tradição do pão de Santo Antônio, mencionando o seu amor pelos mais pobres e também o milagre da multiplicação dos pães que lhe são atribuídos. Mas também na forma de expressar o amor ao santo da forma mais afetuosa, um gesto levado muito a sério pelo pequeno devoto. Além de participar da oração, a comunidade cristã expressa amizade e apreço pelos franciscanos da Terra Santa. E hoje tem missa aqui em São Paulo com o padre Adriano Zandonai, vai ter a presença também da irmã Ana Paula na Catedral Nossa Senhora do Líbano às sete e meia da noite. Venha participar, fica na rua Tamandaré 355 Bairro Liberdade, perto da estação de metrô São Joaquim. Uma boa semana para você, continue na Companhia da Canção Nova. Você assiste agora o programa O Amor Vencerá. Música 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 Música